E é isso aí galera, tá começando mais um, dessa vez estamos aqui em Curitiba com vocês Já acompanharam nós aqui, os vídeos passados aí, tamo aqui de volta então Vamos fazer a entrega de dois quartos, 80 de altura, 1,25 de largura, bem legal Tá lá as formas ó, a gente tá começando agora, agora 1,5 da tarde É aqui perto do aeroporto, na real é São José dos Pinhais, é tipo fronteira com Curitiba E a gente tá aqui já trabalhando, tá aí eu e o meu mano Matheus, skatista e amador Conheço ele desde que tinha, de criança quase, certo? E agora a gente sempre se tromba aí, ele ajuda a gente nessas entregas aqui em Curitiba, certo? E tá aí, vamos começar agora, fazer dois quartelinhos bem maneiros aqui Tá aí chegando aí o Matheus, que tá junto com a gente E vamos nessa, vamos meter marcha, e vocês acompanhando tudo daquele jeito Agora vamos montar a estrutura, tá ali, tá? Preparar toda a estrutura, cobri-los daquele jeito Posicionar a chapa, e aí a pintura, e aí tá finalizado mais um, vamos nessa E é isso aí rapaziada, que horas são? Alguém tem horas aí? Três e meia eu acho Vamos ver que horas que é Três e vinte e nove Três e meia Então, acho que a gente começou um e meia, três e meia, a rampa tá pronta Quartelinho bem legal pra ele se divertir aqui, aproveitar o terreno, certo? É, a gente já vem conversando há um tempo, tá ali ele, ó Parceiro aqui de Curitiba Então tá aí, vai se divertir, dois quartelinhos animal, oitenta Dá pra botar um de frente pro outro, fazer um rolê de mini ramp Ele tá pensando em botar um mais lá atrás, fazer um rolê aqui e voltar a se divertir E fica da hora, rapaziada Então tá entregue, tá? Mais um, qualidade Se liga no coping Certinho, ó, né? Um quartelzinho baixinho, um copingzinho bem enterradinho Pra aprender manobra, assim que a gente costuma deixar A não ser que o cliente peça, né? Pra gente fazer, a gente faz personalizado, né? O raio, a altura do coping, tudo personalizado conforme o cliente Tá? Então essa ficou bem justinha A chapinha tem que ter, é um barulho Mas tem que ter, né? Em quartos móveis, assim E a gente vai se despedindo aqui de Curitiba Mais uma vez, obrigado Todo mundo que segue a gente aqui de Curitiba E a gente vai meter marcha Tem mais vídeo aqui em Curitiba Tem mais rampa Então se liga aí Já vai se inscrevendo Deixa o like E acompanha o nosso vídeo aí E é nóis, rapaziada Mais uma Green Ramps